O ex-presidente da república vem dizendo com a certa frequência que caso volte ao Palácio do Planalto que vai regulamentar os meios de comunicação, incluindo aí as mídias sociais, Instagram, Facebook, Youtube, enfim, as mídias sociais e os meios de comunicação. O que o senhor pensa sobre isso? Eu nunca falei em regulamentar. Eu sou o presidente. Poderia fazer o que o Lula está ameaçando fazer. A imprensa, para mim, tem que estar funcionando. Mesmo alguns órgãos estarem funcionando, divulgando fake news e mentira o tempo todo. Não se sabe quais são esses órgãos e imprensa. Agora, sempre falei para a mídia lá atrás, no primeiro momento, quando cheguei aqui, tinha cafés da manhã com essas pessoas aqui. Em média, 20 jornalistas. Eu falava, vocês não precisam de dinheiro do governo federal. A economia, indo bem, não vão faltar anunciantes para vocês. Agora, só quer regulamentar a mídia? Quem realmente quer governar sem ela. Você pode ver. Como é que é a mídia na Venezuela, por exemplo? Totalmente controlada pelo governo Maduro. Quem ajudou nas eleições do Chávez e do Maduro? O Lula foi lá e fez campanha. Tem vários vídeos na internet, ele falando que na Venezuela podia faltar tudo, menos democracia. Ele falou isso que, na época, está faltando até para o APG. Na Venezuela, ele continua faltando até no dia de hoje. Então, quem age dessa maneira não quer democracia. Sem imprensa livre, mesmo alguns órgãos de imprensa mentindo, não se pode falar em democracia. É a política dele, como ele vem falando abertamente, que vai botar um fim no tocante à liberação de armas que nós colocamos. A violência tem caído em todo o Brasil. Em alguns momentos, sim, por parte de governadores e seu respectivo secretário de Segurança, sim. Mas, do outro lado, também, que nós, ao darmos o direito às pessoas de mente e armas, passou a inibir o crime. Vê se, hoje em dia, você vê invasão do MST por aí. Coisa rara acontecer. Fizemos, além de armar o homem do campo, também tiramos dinheiro de ONGs e financiava o MST. Acabamos com isso. E, mais importante ainda, eu tive com o João Roma, há pouco tempo atrás, aí na Bahia, em Teixeira de Freitas. Onde entregamos título de propriedade definitiva para essas pessoas do campo. Tivemos assentamento Rosinha do Prato. Ou seja, quando essas pessoas humildes, trabalhadoras, que têm um pedaço de terra, e, a partir de quando ele passa a ter o título, ele é o dono daquela propriedade. Ele não é mais refém do MST. Não vai mais passar um ônibus na frente da propriedade de terra dele e o pessoal do MST obrigar a entrar no ônibus para fazer uma invasão. A gente vai deixando isso de lado. A gente vai deixando isso para trás. A gente vai trabalhando de verdade para todo o Brasil. Temos entregue título em todo o Brasil. E o nosso trabalho nessa área foi muito maior em três anos de governo do que em 20 anos de governo que nos antecederam. É mais uma parte do nosso trabalho.